E aí galera, canal Minimanias, mais uma vez aqui, retornando a vídeo de caçada Hoje vamos ver o que chegou de novidade aqui na loja Amigão, aqui no centro do Rio Aqui na Avenida Rio Branco Vamos estar fazendo aqui um vídeo de caçada de miniaturas, ok? Desde já agradeço a companhia, fiquem bem Se não é inscrito no canal, já dá aquela força, se inscreva por favor E se gostar do vídeo no final, deixa o seu like Vamos lá, Minimanias na caça de miniaturas Direto aqui da loja do Amigão, centro do Rio de Janeiro Siga meus bons Aqui galera, o que chegou aqui de novidade, aqui no mundo das miniaturas Direto da loja do Amigão aqui Vamos aqui ver o que aconteceu, o que chegou de novo Então vamos lá E aí galerinha, continuando aqui na mostra aqui das novidades aqui na loja Canal Minimanias aí, teve que retirar o som original Som ambiente aí do vídeo, por conta de direitos autorais, ok? Infelizmente aí a música ambiente da loja Pode aí o YouTube bloquear E... Falar que tá com direitos autorais, né? Então retirar aí o vídeo original Mas vou tá passando pra vocês as informações Então algumas miniaturas aí Como esse caminho aí na escala 1 por 24 Uma retroescavadeira Nesse valor que tá sendo mostrado no vídeo Lembrando galera que Preços, os preços mostrados no vídeo São de inteira responsabilidade da loja, ok? Esse vídeo foi gravado na data de hoje Dia 14 de junho De 2024 Então pode ser que ao retornar na loja Os preços possam ter sofrido alguma alteração Então o canal Minimanias apenas mostrando Algumas mercadorias, algumas miniaturas Retornando aí ao vídeo de caçadas Tá bom? Então peço desculpas aí a todos Mas eu tive que retirar o áudio original Por conta do YouTube não bloquear o vídeo Exigindo direitos autorais Bom, é, chegam algumas miniaturas novas Da última vez que eu fiz um vídeo de Mostrar o que que tem, né? De... De... Novidades, né? Dessa loja Então algumas coisas novas Algumas coisas antigas É... Sem muitas... Sem muitas novidades Numa ou outra miniatura que eu achei Que chegou alguma coisa nova Mas... De resto assim Algumas miniaturas que eu já mostrei aqui Em outros vídeos Claro que sofreram aí uma alteração de preço, né? Mas muita coisa legal Muita coisa... É... Baratinha Algumas nem tanto Mas essa loja Ela tem assim a... A... O costume de não meter muita mão, né? Lembrando aí que eu não estou ganhando nada Por parte da... Da loja Não tem parceria Não estou ganhando nada com isso Até... Até esperava, né? Espero que a... Os... Os donos, né? Os... Responsáveis Pela loja Ao ver o vídeo Chame a gente aí Para uma... Possível parceria Mas por enquanto aí É só mesmo A mérito de colocar Aqui no YouTube Algumas mercadorias Que estão sendo vendidas lá E o preço E... Se chegou novidade ou não Tá bom? Então curtam aí o vídeo O vídeo vai ficar um pouco Sem áudio Mas é como eu Disse aí no começo Infelizmente O YouTube Ele... Ele bloqueia vídeos Em que ele entende Que o áudio de fundo É de... Propriedade particular E ele quer Bloquear Ou... É... Desmonetizar Né? O... O vídeo Por conta de Pagar direitos autorais Tá bom? Se no final do vídeo Você gostar aí Deixa o seu like Comenta Compartilha Se não é inscrito no canal Por favor se inscreva E vamos aí Tá ok? Minimanias agora Sempre que possível Retornando aí O vídeo de caça De miniaturas Em lojas Pelo Rio de Janeiro E outros estados Quando a oportunidade Surge Obrigado galera Fiquem bem Tudo vai dar certo Né? Sol brilha pra todos Às vezes o caminho Tá difícil O caminho tá estreito Mas Eu sei que um dia O sol vai de brilhar Pra todos nós Tá bom? Obrigado Beijo no coração De todos Forte abraço Obrigado pela companhia Obrigado àqueles que têm É... Apoiado Obrigado a todos que Mesmo não sendo inscritos Acompanham E os que têm Se inscritos Né? Os que têm Se... Se... Assim... É... Acompanhando, né? O que a gente Traz aqui Então eu Agradeço De coração Ok? Muito obrigado Fiquem bem E vamos que vamos Canal Minimanias Direto do centro Do Rio de Janeiro Mostrando novidades Abraço galera Valeu E é isso galera Tá passando aqui Algumas informações Mas Espero que vocês Podem acompanhar No vídeo aí Tem muita variedade Pra todos os gostos Vários modelos Algumas Pra todos os gostos Né? Então quem tem A oportunidade De poder visitar Uma filial aí Que more próximo É lojas Amigão Dá um pulinho Que Tem pra todos os bolsos Todos os preços Algumas novidades Como eu falei No começo do vídeo Algumas coisas Que já tinham E sempre é bom Tá Acompanhando aí Pra ver as novidades Como esses bolsões Que eu já mostrei aqui No canal 9,99 Tem aí Algumas versões Desses carrões Desses carrões Grandões Né? A Carreta Cegonha Tem aqui O nosso Busão Grandão Que eu também Já mostrei aqui No canal Tem vídeo deles No canal Né? Esse toco aí Double Decker E esses são Da BS Toy Se eu não me engano Então a loja Tá bem recheada Muita Muita variedade Tem carrinhos A pilha Tem carrinho A fricção Tem carrinho De controle remoto E de vários preços Bem legal A criançada Fica Maluca Né? Com tanto Tantos modelos Assim Pra poder Ganhar de presente Brincar Exercitar Sua Criatividade Que é o que Importa Né? As crianças Que brincam Que se divertem Então Que você Puder imaginar De Brinquedos Aí Pra criançada Eu tentei Procurar Um carrinho Pra mostrar Carrinho De menina Mas Nesse momento Na loja Não tinha Não tinham Carrinhos Aí Para bonecas Talvez Chegue Aí Pra Daqui Pra semana Daqui A uns Quinze Dias A loja Vai estar Recebendo Carrinho Para bonecas Boneca Barbie Boneca Suzy E eu Devo Estar Voltando Na loja Pra estar Mostrando Aqui No canal Os carrinhos De boneca Ok Então É isso Aqui Vem Um Dinossauruzinho Capturado Ali E Aqui Mais Uma Picape Com Cavalo Ali De rancho Quem gosta De Dinossauro Também Tem Muita Variedade Eu vou Estar Mostrando No outro Vídeo Para Esse Vídeo Não Ficar Muito extenso E É isso Valeu Galera Obrigado Pela Companhia Fiquem Bem Vamos Que Vamos Tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti